Maringá vai entrar em pânico O maior luar automotivo do estado do Paraná está de volta 19ª festa do pânico Com a presença ilustre do caminhão quebra tudo O maior luar automotivo Uma das maiores pressão sonora do planeta Venha curtir uma noite inesquecível Com muito dance, funk, eletrônico 19ª festa do pânico O maior luar com os melhores DJs e carros de som automotivo Já visto em todo o Paraná O dia 14 de novembro Véspera de feriado Às 22h no CTG em Maritá 19ª festa do pânico Te espero lá no CTG Mais um mega evento com a marca Tiago Eventos Sucesso em todo o Brasil Atenção, atenção O baile vai começar DJ Jefferson O DJ oficial 19ª festa do pânico Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Mais um mega evento com a marca Tiago Eventos Mas se eu toco nela Mas se eu toco nela Tu pra toco nela Tu pra toco nela Vem jogando a rava Vou fazer prender as pernas Mas se tu pra toco nela Tu pra toco nela Vem jogando a rava Vem fazer prender as pernas Mais uma exclusiva do DJ Oficial Décima Nona Festa do Pânico Décima Nona Festa do Pânico Décima Nona Festa do Pânico Diz que o coração é gelado Décima Nona Festa do Pânico 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 Aika Liga 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 Décima Nona Festa do Pânico Aika Liga 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 Zturbo Zufar Sh catching Enquanto ele tá indo, para os amigos já foi Enquanto ele tá indo, para os amigos já foi Levanta duas mãos, quem tem um amigo foi Foi, foi, foi Levanta duas mãos, quem tem um amigo foi Foi, 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 foi Você pensando que ela é sua, ela dando pra mais de dois Tu pensando que ela é sua, ela dando pra mais de dois Aponta, 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 aponta Aponta aí no baile, quem tem um amigo foi Foi, foi, foi Levanta duas mãos, quem tem um amigo foi Foi, foi, foi A mina tá perrecando, tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Hoje eu quero que se foda, vou me jogar pro baile Tiago e Ventos é um sucesso em todo o Brasil Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar DJ Jefferson Aonde ele toca, você dança Aonde ele toca, você dança Aonde ele toca, você dança Vem mamando um, depois mamar outro Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o punch todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o punch todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o punch todo Vamos tá levando Tiago e Vento são sucesso em todo o Brasil Eia, 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 chicoteia a stea Eia, 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 chicoteia a stea Mata a barata, pega pra veluta Mata a barata, pega pra veluta Não vire, não pare, não pare Quero parar, mas não consigo Faço parar, mas eu não quero Vamos, eu vou pra frente Quem tem competência, faz o melhor DJ Zeperson, quem sabe o que é montança com o melhor Ela sai de casa, tem toda a produzida Já foi tá pro ralata de retocom aqui Mandou uma foto no Insta que me deixou estilhado Vai sai do Batel Vai rodar, você disse que batulhe Vai sai do Batel Vai rodar, você disse que batulhe Sai do Batel Vai rodar, você disse que batulhe Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho AJ Zeperson Aonde ele toca, você dança Se eu fosse preso toda vez Vou machucar ser uma xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Tiago e Pento, seu sonho Todo Brasil Se eu fosse preso toda vez Vou machucar ser uma xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Ela desce Desce Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Ela desce 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 Vai que prazo na pôr Ela desce 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 B.J. Jefferson Onde ele toca, você dança Hoje eu vou pro balici Devo nada pra ninguém Disse as amigas solteiras Vim eu vou tacar Hoje eu vou pro balici Devo nada pra ninguém Disse as amigas solteiras Vim eu vou tacar também Hoje eu vou pro balici Devo nada pra ninguém Diz as amigas solteiras Vem e eu vou tacar Tembra daquelas amigas veste Emburrei demais Emburrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Tembra daquelas amigas veste Emburrei demais Emburrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Olha a novinha Tava indecisadora Ela me olhou e falou que tava com Vem, tomou, tava com calor Tomou, tomou, tomou Tava com calor, tomou, tomou Tava com calor, tomou, tomou Tava com calor, tomou, tomou Décima nona festa do pânico 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 Vem, soma esque sua Vámos e vem, tomou, tomou ou tô Poder com calor, tomou, tomou, tomou Faz uma cintura Faz uma cintura Que ela vai ser tan 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 Evola o bumbum Evola o bumbum Pode encostar Tan 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 Faz uma cintura Faz uma cintura Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chamas amiguinha que gostar da cachorrada Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chamas amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de bot tradition Na rapa dessa malvada Sequência de botat tradition Na rapa dessa malvada Ela só quer sacado Sentadinho e rebolada Vê pa, pa, pa Vai nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Ela só quer sumadão, que está aqui na irrebolada Vai ser papá, papá, vai nessa malvada Ela só quer sumadão, que está aqui na irrebolada Vai ser papá, papá, vai nessa malvada Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico DJ Sheperson, o DJ oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Eu soca, soca na madruga Eu soca, soca na madruga Eu soca, soca na madruga Mais uma exclusiva do DJ oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Eu não sei se eu quero, mas tem que ser no sigilo Tem que ficar naquele 19ª Festa do Pânico 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 20ª Festa do Pânico Mãe tá pitindo a vinha, e vinha se abertão, ela já tá louva Fixa que você tá aqui, eu não vou falar, eu vou tirar sua mão Mãe pitindo, vai na vai, vai pitindo, vai na vai, vai pitindo, vai na boca Mãe pitindo, mão na boca, vem na minha mãe, vai na vai, vai pitindo, vai na vai, vai pitindo, vai na boca Mãe pitindo, mão na boca, vem na vai, vai pitindo, vai na vai, pitindo, vai na boca Mãe pitindo, mão na boca, vem na minha mãe, vai na vai Vamos combinar sim, uma noite de solteiro, deixa as de casa, trancada no banheiro Vamos combinar sim, uma noite de solteiro, deixa as de casa, trancada no banheiro Vamos combinar, sim, uma noite de salteiro Não, 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 deixa arras de casa Pra cata do padeiro Bem, bem, mulher, pô, bala e funk O ZWZ desse é maluca Bão no joelho, vamo na vinha Se gostar, você já continua Bênue, 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 piquei Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Tiago e ventos são sucesso em todo o Brasil Pula, pula, pula Fábio, é o pau de pula, pula Pula, pula Pula, pula Fábio, é o pau de pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula DJ Shefferson O DJ Oficial O DJ Oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Então, acompanha o pota e vai jogando a pota Décima nãoa festa do pânico Pula Apo Pula De água e ventos é um sucesso em todo pra ser um sucesso Décima nona festa do pânico Ela vai colar na festa, hoje ela tá preparada Vai dançar com os amigos da Goki, vai tomar só catucada Então toma catucada Toma, toma catucada Essa é só catucadão Toma, toma catucada Toma, toma catucada Essa é só catucadão Toma, toma catucada Toma, toma catucada Essa é só catucadão Como é que pode? Vou jogar no bigode Olha só como a ruivinha fode AJ Sheperson Aonde ele toca, você dança Vai tomar fode Vai tomar fode Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico E assim fala com meu jeito e minha vivência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei rico Não me responsabilizo pela sua imprudência AJ Sheperson, aonde ele toca, você dança Fica de 4 na cama, que a tapa na rampa o tac Vai te machucar, ele vai te machucar Fica de 4 na cama, que a tapa na rampa o tac Vai te machucar, ele vai te machucar Fuiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra ni bandido Vou te apresentar minha glock de 30 tiros Duvido garota, você não fica com medo Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Fuiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra ni bandido Vou te apresentar minha glock de 30 tiros E tu garota, você não fica com medo Diágua e vento e seu sucesso em todo o Brasil Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que você quer de mim Só nós dois uma taça Desse a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança malandra, pôr tranca, não dá do lança Moça não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostou de um outro pai, pai, pai Mas posta foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no QG Mas tem que saber Gostar foto não vai, vai, vai Mas posta foto não, não vai Se quiser me ver, eu bota no QG Mas tem que saber Gostar foto não vai Confessa que era isso que você queria, novinha Tava aguardando dele sair pra você comprar o melhor short, né E aí É da tropa dos macetadores de xereca Já vem na sede porque é nóis quim de Sampereleca É RG que vai mandar bem safadinho pra ela Pra safadinha de BH que gosta de dançar na terra Tiago e Ventos é um sucesso em todo o Brasil Que o carro bicho vai virar motel Passa essas andadas, conhecer o céu Gama na pegada por que eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel É rg que o carro bicho vai virar motel Passa essas danadas, conhecer o céu Gama na pegada por que eu sou cruel Já me apelidaram de pita de mel Bandida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putaria Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Posso garantir um pente, mas que isso não dá não Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Eu, eu vou puxando lança, ela vai jogar no bondade Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putaria Tá com saudade, né? Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra tiquitote Joga me provoca, que eu te salvo forte Só que imagina que isso é vídeozinho pra tiquitote Joga me provoca, que eu te salvo forte Joga me provoca, que eu te salvo forte Só que imagina que isso é vídeozinho pra tiquitote Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra tiquitote DJ Sheperson, R DJ, AJ Oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tira o celular do bolso, põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda, o vale, tudo obedece Agora sobe, desce, sobe, agora desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce O telefone ligado no flash Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, do telefone ligado no flash Diágua e ventos é um sucesso em todo o Brasil Vão bora, vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cai dentro 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 DJ Sheperson Aonde ele toca, você dança Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico As novinhas do Otares gostam de seta pelada Gostam de seta pelada Gostam de seta pelada Então novinha Tiago Eventos é um sucesso em todo o Brasil Senta na vara Senta na vara Décima nona festa do pânico DJ Sheperson Aonde ele toca, você dança Vai ficar ligado, quer dar coisa amiguinho da boca Vai ficar ligado, quer dar coisa amiguinho da boca Vai ficar ligado, quer dar coisa amiguinho da boca Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Se prepare TRC, analise esse momento O Calvi te taca lá dentro, detona te taca lá dentro BJ Jefferson, o BJ oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Vai de quatro malvadona De quatro malvadona De quatro malvadona Vai de quatro malvadona Fica de quatro malvadona Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás É bola e senta no pau 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 Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra De uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Toma, toma foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Toma, toma foguentinha Toma, toma foguentinha Toma, toma foguentinha AJ Jefferson O DJ oficial O DJ oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Pronto os braços no ombro No tele pra frente desce Vem devagarinho Toma, toma quebradinha E sobe devagar Sente banca maluquinha O tapinha eu vou te dar por quê Dói, o tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Só o tapinha Dói, o tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Só o tapinha Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar a bundinha Seu sucesso é de outro Brasil Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar a bundinha Vou de frente e vou te gostar Dói, o tapinha não dói É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Dança, dança muito louco Eu não quero ninguém parar E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing da batida Com o morto muito louco Dia bebendo seu sucesso Paraparapapapapa Paraparapapapa Paraparapapapa It ish É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Restaurar Dança, dança, muito louco Eu não quero ninguém parar E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai festar no moço Vem jogando e vai estar animi gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai festar no moço Vem jogando e vai estar animi gostoso Gostoso, vou voltar na monta do palco Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tá legal, suas amigas tá larica na minha bota Isso é normal Tanta mina pra eu botar Mas eu só quero essa filha da puta Tanta mina pra sentar Mas eu câmera que me jogou na rua Tanta mina pra eu botar Mas eu só quero essa filha da puta Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Ela de que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou É da golpe em bandido Logo eu experiente Em menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludido Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, que liga, caralho Ai, que liga, caralho Ai, que liga, caralho Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima, pra baixo Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Eu tô chapéu na cabeça, todo o porta-lota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota o bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho Divagarinho, galopa no gostosinho Divagarinho, lona perera Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela He's the bitch, rockin' underage He's the dude Yeah, eh? Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tiago e vento Sucesso em todo o Brasil Tchau, 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 tchau Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida Hot, tiktok, sambal com um amigo Sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Moricore De Melo, ela de Apple Watch Eu de Mizu nela, de Nike Shocks Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, corte na égua por o deboche Onde ele toca, você dança Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de na égua por o deboche Oh, passei de na bebida e a no bot Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, gozar na porroca Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Fui papudido a esse equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha vontade pop, joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar Levei-la pra treta no Moça Roça, ela ficou molhadinha Levei-la pra treta no Moça Roça, ela ficou molhadinha Aí ela ficou com a respiração ofegante, tava nervosa, suando Eu falei assim pra ela Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só, vou chupar só Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só, vou chupar só Calma, respira, relaxa novinha Relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só, vou chupar só Antes de eu empurrar Eu vou chupar só, vou chupar só Calma B.J. Jefferson O B.J. Oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar B.J. Jefferson Onde ele toca, você dança Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Vem mamando um Depois mamar outro Vem mamando um Depois mamar outro Vem mamando um Depois mamar outro Uns de cada vez Até mamar o punch todo Eu tô no baile Eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado com B2 de piriguete Mais uma exclusiva do DJ oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Fica de lado Fica de lado Fica de lado Fica de lado Play olan E-a-ia-ia Xico desde a sweat E-a-ia-ia Xico desde a yourselves E-a-ia-ia Xico desde a sweat E-a-ia-ia Xico desde a sweat Mata barata Pegou brava a luta Mata barata Pegou brava a luta Não pire Não pare Não pare Ei Quero parar mas não consigo Passo parar mas eu não quero É o Henrique, é o cria que elas querem DJ Henrique de Pai Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Dê uma cavalcada, uma quicada Uma sentadinha e jogada Uma empinada, uma patada Com essa poderosa Dê uma cavalcada, uma quicada Uma sentadinha e jogada Uma empinada, uma patada Com essa poderosa Tiago e Pianto, Janssen, Janssen E ela me acaba na festa A cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Não se assuste, só mexe o bumbum B.J. Shepperson B.J. Oficial B.J. Oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima Vai embaixo e para e travar Que que vai em cima nos flux e nas favelas as mina que é foda essas mina que são fera no som do paredão que as meninas se revela no beat e no grave que as cachan – Ai, caralho! Soltam paela, gente! Pum 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 no paredão Pum 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 paredão Pum 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 paredão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vem, 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 vem de saída, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Vem de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de saída, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Novinha tá demais, apavorando a festa Peca perereca, peca perereca Novinha tá demais, abri bem as pernas E veca peca, 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 peca perereca Novinha tá demais, abri bem as pernas Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Vem comendo em tudo caô, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerê que chega me machucou 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 Décima nona festa do pânico Décima, nona, festa do pânico Desenrola, bote, joga de ladinho Apoiando, tão lançando, é só pra pra mano assim Desenrola, bote, joga de ladinho Desenrola, bote, joga de ladinho Apoiando, tão lançando, é só pra pra mano assim Apoiando, tão lançando, é só pra pra mano assim BJ Jefferson, aonde ele toca, você dança Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito de Jay Quem mandou se apaixonar pelo hábito de Jay Tu hipnou, ele bem Apoiando, tô hipnou, ele bem Apoiando, tô hipnou, ele bem Apoiando, tô hipnou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito de Jay Quem mandou se apaixonar pelo hábito de Jay Você quer uma aventura, tu quer uma cachorrada Você quer uma aventura, tu quer uma cachorrada Eu quero uma cachorrada, você quer uma aventura, eu quero uma cachorrada É que ela furou a lupa, pousou no bandido Bem aqui na favela pra correr um perigo Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pro pai só pra sentar por se envolver Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pro pai só pra sentar por se envolver Eu sento mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo Que me dá piroca e rala, bota forte, empurra tudo Que me dá piroca e rola, bota forte, empurra tudo Tô apaixonada na piroca desse puto Eu sento, eu sento, eu sento muito Tô apaixonada na piroca desse puto Tô apaixonada na piroca desse puto Décima nona festa do pânico Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelo DJ Jefferson, DJ oficial Décima nona festa do pânico E já dançou pra cima, batida pra lá na mão E deixou seu corpo mais descendo até o chão E joga a mão pra cima, batida pra lá na mão E mexa o seu corpo mais descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela raviola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Então matela, matela Matelo, matelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Treme o bumbum Dando uma recoladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé Dê uma rodadinha Se o bichadão Que tá do seu lado Ele tá te filmando Ele quer ser seu namorado Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Mais uma exclusiva Do DJ oficial Décima nona festa do pânico Tchutchuca treme o bumbum Tchutchuca treme o bumbum Tchutchuca treme o bumbum Tchutchuca treme o bumbum Relaxa se não me encaixa Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não me encaixa Então relaxa, relaxa Relaxa se não me encaixa 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 DJ Jetterson O DJ Oficial Décima nona Festa do Pânico Décima nona Festa do Pânico A Tchunga brotou Com essa amiga perversa no Mega Embrazo Se envolveu com os Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Sentou pros Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Não se assusta, não se assusta, só mexe o bombom Décima nona Festa do Pânico Hoje tem bailão, hoje convoquei, afogentava a encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave e atistas, baby e o clima esquenta Renata, Felipe e Dog e Beat, elas não aguentam Elas não aguentam No baile de favela a Tchunga brotou Com essa amiga perversa no Mega Embrazo Se envolveu com os Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Sentou pros Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Hoje tem bailão, hoje eu convoquei, afogentava a encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave e atistas, baby e o clima esquenta Renata, Felipe e Dog e Beat, elas não aguentam Elas não aguentam No baile de favela a Tchunga brotou Com essa amiga perversa no Mega Embrazo Se envolveu com os Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Sentou pros Maloc de SC E com a Rafa L. Petissou Um ciclone com ventos de 100 km por hora Está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pro automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Décima lona, festa do pânico Décima lona, festa do pânico Fica com força por cima do meu, mano do meu Brasil! Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto 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 Fica, 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 fica por cima do meu garoto O DJ de carro é um cara sem limite É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré DJ Sheperson, DJ oficial É o jacaré, jacaré Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Jacaré manda paela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Tiago Evelto, seu sucesso em todo o Brasil Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede palavra, empina e toma Pede boca, empina e toma 19ª Festa do Pânico 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 20ª Festa do Pânico 20ª Festa do Pânico 20ª Festa do Pânico 21ª Festa do Pânico 21ª Festa do Pânico 21ª Festa do Pânico 21ª Festa do Pânico 22ª Festa do Pânico 22ª Festa do Pânico Oficial Décima nona festa do pânico 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 Liga o flete do celular que a putaria começou Liga o flete do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já trezou Só quem tá feliz vem comigo fazer Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei O que eu preciso é o seu amor hoje O que eu preciso é o seu amor hoje Oi Menardani, eu e minhas amigas fizemos um vídeo com a sua música, só não lembro qual é Ela é a influência lá do TikTok, mandou mensagem e o nome é Nicole Décima nona festa do pânico, décima nona festa do pânico Mas tô lá sendo bem antes das nove, com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope Os seus amigas ela faz TikTok, lá na minha cama ela faz Pok Pop, toma Nicole AJ Sheperson, aonde ele toca, você dança Tome a sequência de Roll Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela Décima nona festa do pânico 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 Oita a gente é a AK Maica Daca Taca xereca na pique não para Oita a gente é a AKbab zitten E oita a gente é a AKlaca Taca xereca na pique não para Cheando para a輪位assuntada Pés direção alcanataca, chegacinha Ela desce gostoso na unda da palhinha Parar via vai quagando sem doary Pés direção alcanataca Ótica taca tá em AK なada Oita a gente é a AKglich Tá com a série a cada bico e não para Tá com a série a cada bico e não para DJ Jefferson O DJ oficial Décima nona festa do pânico É o DJ Jefferson Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Caralho Com tudo a respeito eu vou ter que falar Aonde tudo já se iniciou A novinha safada me chama pra base A putaria começou Piranha não trança Piranha faz zambar 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 DJ Jefferson Aonde ele toca Você dança Toma, toma, toma Toma que toma Eu tô poupando Piranha não trança Piranha faz zambar Toma que Piranha não trança Piranha faz zambar Ela foi de lado, ela foi de frente e agachou Ela nasceu com ela Foi de lado, ela foi de frente e subida Ela tá agachando Piranha não trança Piranha faz zambar Piranha não trança Piranha faz zambar Que tô parada na frente do Diddy Guimarques Faz a posição de puta braba Palma da mão no chão Botão pra se me sarra na quadrada Parada na frente do Diddy Sama Faz a posição de puta braba Palma da mão no chão Botão pra se me sarra na quadrada Palma da mão no chão Botão pra se me sarra na quadrada Ela só faz zambar 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 Vou passar sarrando o seu cano na minha calcinha Vou passar sarrando o seu cano na minha calcinha Vou dar pro Guimarques que tá de Glock rajada Vou dar pro PH que tá de Glock rajada Macet, macet, macetando Vem macetando Vem macetando tua putinha safada O Samy me pega bolado, o TG me pega bolado Fode a minha chata fumando com baseado O TG me pega bolado Fode a minha chata fumando um baseado Fode a minha chata fumando um baseado Vai me bota no seu colo Vai, bota com força cheio de ódio Bota cheio de ódio Vai me bota no seu colo Vai, bota com força cheio de ódio Bota cheio de ódio Bota, 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 cheio de ódio A lina é chapa quente, tá com fila de cliente Contegida ainda estão, realmente Toda semana eu tô sentando pra um diferente Toda semana eu tô sentando pra um diferente Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Piranha não traça, piranha faz amor 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 Hopping bottles in the ice, like a blizzard When we drink we do it right Getting slizzards, sipping scissor Am I right, am I right Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Like a G6 Like a G6 Now I'm feeling so fly Like a G6 Like a G6 Like a G6 Now I'm feeling so fly Like a G6 Dicim pro maglinho eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique eu faço mal Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe, sobe Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe, sobe Se for magrinho eu me amarro, no pique que eu passo mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Mais uma exclusiva do DJ Oficial 19ª Festa do Pânico Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Festa do Pânico Péssima mão na Festa do Pânico Páutilizando devagar Vem Caxota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra escudir É, 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 é É, é, é bandido e na não namora É só um pé de raí vai embora É só eu fã pra tu te ajudei XATFC, POTAJDC, POTAJDC E a Tavinha cara impressionado com o que fala essa mina essa pega Ela tirou para a check pra botar a boca, ela tirou para a vó pra botar na check Ela tirou para a check pra botar a vó, ah, que menina essa pega Ela tirou para a check pra botar a vó pra botar na check Ela tirou para a... ai, modelou, modelou, vem assim ó A Tavinha vem sem eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela check na cara Feel just like a rockstar Eita, é o DJ GBR Na casinha atrás da escola que eu rebetei com ela Dois duplas de foguetar, ela quer pegar a vida dela Falvotei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirou cada um, no grelho da putiane Lá vai pirou cada um, no grelho da putiane Lá vai pirou cada um, no grelho da putiane Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir, marca pra nos fudir Pra nós é bandido e nós não namora É só um pé de raiva e bora É sair o fim pra tu deixar de se Foto JDC Foto JDC Tavinha, vem sem eu falar Hoje a tropa te pega safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela tem aqui na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela tem aqui na cara É o DJ Gerson Faz o coraçãozinho Faz o corvado coraçãozinho Faz o corvado coraçãozinho Décima nona festa do pânico Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho E se enrola, volte Vai, joga de ladinho Faz o coroado, coraçãozinho Faz o coroado, coraçãozinho Cê acha que cê é bom? Décima nona festa do pânico Vambora AJ Sheperson, aonde ele toca, você dança Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro Lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro Quero ver você cai 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 dentro Oi, e aí? Paralho, vai Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro Lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro 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 Quero ver você cai 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 dentro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Décima nona festa do pânico O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Foi do som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chapeauá, todo ano estão presentes Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, Chapeauá, Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Foi do som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chapeauá, todo ano estão presentes Décima nona festa do pânico 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 Pereira, novecentos, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar AJ Sheperson, DJ Oficial Décima nona festa do pânico Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Tiago e Vento, sucesso em todo o Brasil Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tiago e Vento, sucesso em todo o Brasil Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com aposturado Passa, 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 passa Mão louca, linda se vem de lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com aposturado Passa, 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 passa Cê se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 ai Acaba com a postura do pai Pai, ai, ai Oh, oh, louca Linda se vem de lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, ai Acaba com a postura do pai Pai AJ Shepperson Aonde ele toca, você dança O que? O que? Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Pra cuspir no dólar no bolso do DJ Então faz assim Vai jogar jereca em mim Vai jogar jereca em mim Eu tô safadão Sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso É o DJ Jefferson Esse cara é medalha de ouro mesmo É o WG Splat Funk, tá bom? Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico O WN no B Se eu cago na vaga Aposentei os doze mole Eu vou de chinelo Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nóis é assim Mas que que foi, véinho? Onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara Bagunçando tudão Hoje é só pau e água É nó que te dá direção Pergunta quem é os cara Que dorme durante o dia Mas durante a madrugada Só coleciona esse frão Ela já viu pela cintura Que nóis é palavra Chego no jogo de cintura Eu vou levar pra casa Piranha pé de vara Pilantra muita bala Olha pra minha cara Onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando Brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes De um tempo atrás Nói tá só de passagem Nói tem muita passagem Nas casas de massagem Nói bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa Igual santa é assim Nói judia da tapa na cara Doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou O trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou liga pra você Eu não vou liga pra você Não, 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 não Pede na, perde na, perde na, perde na boca Na cara Jura que era santa, qual santa é assim? Mas judia da tapa na cara Doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou O trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou ligar pra você, não, 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 não Aposentei o doze mole, eu vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, véinho, onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, é nó que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura que nós é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pé de vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Nós tá só de passagem, nós tem muita passagem Nas casas de massagem, nós bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa, igual santa é assim Mas o dia da tapa na cara Doutrina danada, ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue então chora Eu não vou liga pra você DJ Jefferson O DJ oficial Décima nona festa do pânico É o WG Splash Funk, tá bom? E aí DJ GM Que a mandrake, mandrake na foto É o DJ Jefferson Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é pouquinho, tudo me conhece Pus falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein? Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto O vira-lata, fiz a prata, vira ouro Sou pretinho, cabelinho E todo dia eu amo E todo dia eu peço E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto O vira-lata, fiz a prata, vira ouro Eu me sinto orgulhoso Diretamente é Restante love fuck Tiago Eventos Sucesso em todo o Brasil É o GM No beat Em placar no mais DJ Boy DJ Shetterson O DJ Oficial O DJ Oficial Décima nona festa do pânico Meado de 2012 Eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz partido crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Bem de pertinho, querer assistir Os favelados tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Décima nona festa do pânico Eu vou de Felipe Plen Eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Me acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano É o GM no beat Emplacado mais um DJ Boy Passa a visão Bigode infininho Cabelinho na régua Jogadão pelo manguinho DJ Chris Bits DJ Sheperson DJ Oficial Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Dupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o ferro Tô com ela no áudio rufando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmão sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda a luz afronta Dez anos de maestria Se o bonde é meu foda Se quem tá conta Nós pode ir da rola de lã Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode infininho Ela tá me instigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infininho Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Gloosa do Flamengo Não é Camis, é manto Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho, melhoro com o tempo De onde eu venho, não me perdi o tempo É que aqui não é abraço, é mancado E se não abraço o papo, tu fica de exemplo Se eu não tô presente, ela me sente através do som L7 é tipo vento De água, é vento, é vento Não quero L, então lhe dá só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América, eu lanço do jaca Trista do manguinho, mano, eu tô do barata Rete do catete, da glória e da lava Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me xingando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Trançando de frente pro espelho Narrego a couro no peito Camisa de time, gata de vender teu segredo Vontade, estou me vencido Mundo sujo, tá aqui meu dinheiro Recalcado tu vai ter que engolir meu eterno Cartucho de dedo no meio Morena, eu sei que tu quer as coisas Também quero muito te ter Senta no meu carona Hoje o couro vai por visão Que suga nem bata pra cima de mim Tu não ronca Já não sinto medo de nada E quem não fecha tosse contra Ando sente certo pela contramão Quero te encontrar gostosa no conté Devozado e seguro meu cordão Vida melhor do que a seda que não tem A vida melhorou mas tá cara falando em cara é vários que nem olha na minha Corte americano na bala cara de tralha ela quer saber da onde eu sou cri Vá se valeu a pena se tu fizer também Negão do cem Pena sei que tu quer então Copão na mão Olhou pra mim Fingiu que não Mas sei que não é bem assim Papo de milhão Papo de milhão Que nós tem pra fazer Quem não paga contrato igual Neymar no PSG Bigode fina igual meu trampo Mano eu to vivendo o que eu canto Mano eu to colhendo o que eu planto Eu to muito longe do fim Eu to sempre com meu bando Jacaré mordendo meu pano Ela perguntando qual o plano Te disse que só depende de mim Porque eu ando sempre certo pela contramão Quero te encontrar gostosa no conté Devolou pra mim segurou meu cordão Vida melhor do que a seda que não tem Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico B.J. Sheperson Aonde ele toca você dança De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu to seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta braba e taca fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi Pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Ombre de a liberdade de todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Fé em Deus nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só é os faixas Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os altos igual Falcão Fazendo a roda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiro Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência Em boa moda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser nós é exemplo mesmo Do aquele jeito x6 nervoso De fleque no rosto a tarde do meu dinheiro Uie O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Lima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Oh, silvagem xinto A vitória de quem corre risco Não dá nada Chupa molhado tu sabe Vi como me recita Dentro da BMW Te dou a melhor vida Busquei um salabão de gelo de coco De longe que tu vê brilhar Uh, temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso Tato que dizer que nós não pode Gastei 20 mil no camarote Glória de luxo no nosso porte Tropa da mestre se a firma é forte Nós é o NQ Sabe que o trem caro tá na pista Favela do chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Melhoria Que se ela quer dar não deixe o pé depois Valencia H10K no meus pés Espirrando um lance igual CO2 Tipo Neymar coleção de rolet Melhoria Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão A 15ª Festa do Pânico 10ª Nona Festa do Pânico Aqui jacaré do é do peito, é do pé Os loucados proporcionando o que elas querem Ajeitando em onda cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Bota o Chapeau na cabeça, boto, bota a moto em mim Ficando no fazendeiro, galopando gostosinho Ficando no fazendeiro, galopando gostosinho De vagarim, galopando gostosinho Vem que tem que ser pessoal, porque ele sabe o que é bota O chapeau na cabeça, bota a moto e bota nela Bota o Chapeau na cabeça, bota a moto e bota nela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Ficando no peito, máquina de rede Disfutiu Quem foi que falou que as maloca não senta nos boiadeão? Aqui jacarelo é do peito, é do pé Os loucados proporcionando que elas querem A gente também anda cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça, bota o bota a moto em mim Bota o Chapeau na cabeça, bota o bota a moto em mim Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho Quicando no fazendeiro, galopa no gostosinho Ai, devagarinho Galopa no gostosinho Devagarinho, Lula Pereira Bota o Chapeau na cabeça, bota a moto e bota nela Bota o Chapeau na cabeça, bota a moto e bota nela Ela se amar e montar no pião sem cela Ela se amar e montar no pião sem cela Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Essa vai tocar nos pânico Ei, quem sabe, quem sabe o que é bom, dá, cê é tão melhor Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Javesseiro em loja, ela balança no budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Cabeceiro em loja, ela balança no budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Eu tô dançando sim, tô revolando sim Eu tô dançando sim, tô trabalhando sim Eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Constando meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, passando o meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já vencei de loja lá balançando o mudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já vencei de loja lá balançando o mudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosca em mim Tá dançando sim, tá rebolando sim Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, passando o meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, passando o meu dom Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico É cheia de terra, a unha é gel O gol de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com chapéu É cheia de terra, a unha é gel O gol de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira As boiadeira não dá pra encarar A patricinha virou boiadeira As boliadeira não dá pra encarar A patricinha virou boiadeira Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir E coloque água e vió, tu e seu sucesso é que ganhe o Brasil Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a fidelaxe pra caramba, bota o vermelho pros que eu cheia As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a fidelaxe pra caramba, bota o vermelho pros que eu cheia Quero ver descer, quero ver descer Música Nós sou embaçada, na galopada, sem se calma louco com a nossa jogada a gente não para Nós sou embaçada, na galopada, sem se calma louco com a nossa jogada a gente não para Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Quem sabe que é mal dança com o melhor Décima nona festa do pânico A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Sinto um clima a dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Alô, galera de peão Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico De agripeão Tô sem sensação Marifernandes Tudo Ela não quiser Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando quiser me usar Me chama Eu vou te amar Eu vou te amar Vem Vem Vai beber Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando quiser me usar Me chama Me chama Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Tem que respeitar Sou um Mara e perna Se é bacia o papai Chama no piseiro Bota suígui Bota piseiro Raja na pressão dos paredões Isso é uma banda, é? Acho que é, viu? Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Bota na pressão Acabra o seu sucesso Quem sabe aqui é diferente das iguais É mais o papai Eita que você é versão Quem sabe o que é mal dança com o melhor Bem que poderia encontrar um novo amor Bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito Que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora que a solda você não a mente Solda você não a mente Papai! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente Você senta diferente das iguais Eita papai Chama! Pequino porra de toma Tava pedindo né? Então toma Chama! Sou de pare da alma Papai Eu poderia encontrar um novo amor Eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora que a solda você não a mente Só da você não a mente Chama! Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais 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 Eita papai Eita papai Pou! Como é que não volta? Um golpe baixo desse Chama! What a do piseu O atrapalho Na pensão é pra bater no paredão Se é mais uma do DJ Tu já sabe o que é aqui Eu sou um dos paredões Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico É Cris no Beat ou LP? Junto vai Ou negar O que você fez comigo O que você fez comigo E era Pra gente ser pra mim Lee J. Sepperson Aonde ele toca Você dança Quando tudo é diferente Pago só minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Vício inconsequente Nascedora indecente Assim fica difícil Não me apaixonar Quando tudo é bom demais Quando tudo é bom demais É de top olhando pra trás E pra você não esquecer, juntou mais uma vez É tipo álcool, nicotina, é tipo fogo e gasolina E de Cris, um beat, um LP Tiago, eventos e os seus seus seguidores, Brasil, Brasil Mas você vê diferente, paga só a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar Visto inconsequente, na sentada indecente Assim fica difícil, não me apaixonava Quando tu senta é bom demais Pede tapinha olhando pra trás Quando tu senta é bom demais Pede tapinha olhando pra trás É mais um hit da máquina de hit Cris no beat Cris no beat Cris no beat O dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchuco tchuco nela Tchuco tchuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchuco tchuco nela Tchuco tchuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Décima nona festa do pânico Décima nona festa do pânico Tia Befeu do seu seu sangue Editor do Brasil As bebê já tá fazendo Com a empinada louca Tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchuco tchuco nela Tchuco tchuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Tchuco tchuco nela Tchuco tchuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Tchuco tchuco nela Tchuco tchuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas É o Rogerio e o Safadão Obrigado por assistir